Gergelim, celulares e lâmpadas são apreendidos em Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia. Fiscalização das Secretarias de Fazenda do Estado resultaram na apreensão de gergelim, celulares e lâmpadas de LED no último domingo 16 de julho. Na rodovia BR-158, em Santana do Araguaia, no sul do Pará, foram apreendidas 100 toneladas de gergelim em dois caminhões que estavam sem o recolhimento do ICMS. A mercadoria foi avaliada em R$ 386.300. O contribuinte alegou que o gergelim seria destinado à exportação, mas não apresentou nenhum credenciamento de exportador, como exigido pelo artigo regulamento do ICMS do Pará. Dois termos de apreensão e depósito foram lavrados no valor de R$ 64.898,40 correspondente ao ICMS e multa pela mercadoria apreendida. Conceição do Araguaia, também no domingo dia 16, 14 celulares foram apreendidos. Eles estavam sendo transportados de Goiânia para a Conceição do Araguaia, no sul do estado do Pará, sem documentação em um ônibus de passageiros. Os aparelhos foram avaliados em R$ 14.494. Foi lavrado o TAD no valor de R$ 4.956,95, referente ao ICMS e multas. Legenda Adriana Zanotto